Desde pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo teu nome, criança era por meu amor, mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem infelizes, combalidos, mãe santíssima, seu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti, me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem infelizes, combalidos, mãe santíssima, seu nome é amor. O mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem infelizes, combalidos, mãe santíssima, seu nome é amor. Mãe divina que só vives para amar, és o sol do amor que Jesus nos doou, benfeitora dos que sofrem infelizes, combalidos, mãe santíssima, seu nome é amor.